A procura por voos domésticos aumentou no mês de fevereiro. Os dados são da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. O crescimento da demanda por voos domésticos foi de quase 13% em comparação com fevereiro de 2011. Já a taxa média de ocupação caiu, alcançando 66,6% em fevereiro, índice 1,89% menor que o do mesmo mês do ano passado. No transporte aéreo internacional de passageiros, a demanda subiu 8,95% e a oferta registrou crescimento de 1,16% no mesmo período.